Você já deve ter ouvido falar desse filme de 2006, chamado Borá. O Borá é um jornalista. Ao que consta, ele é o segundo melhor jornalista do Cazaquistão. Esse jornalista é um personagem fictício, interpretado por um cara chamado Sacha Baron Cohen, que é um humorista britânico. Ainda que Borá seja de mentira, ele passa o filme inteiro interagindo com gente de verdade. E com essas interações, ele vai criando um ambiente perfeito para que preconceitos sejam revelados. Tipo nesse momento aqui, que é um dos mais marcantes do filme. Ele aparece num rodeio e faz declarações cada vez mais pesadas sobre a guerra do Iraque, que estava rolando já naquele longínquo 2006. Aí, num determinado momento, ele deseja que o então presidente dos Estados Unidos beba o sangue das mulheres e das crianças iraquianas. A plateia concorda. Mais de uma década depois, a internet se transformou em alguma coisa parecida com a plateia desse rodeio. Robôs e trolls cumprem o papel que no filme é do Baron Cohen. Eles aparecem diante da gente, estimulam os nossos preconceitos e assim eles extraem o pior de cada um de nós. Todo esse aparato comunicacional poderia ser usado de uma outra forma e para outros fins. É surpreendente, mas quem nos faz perceber essa outra possibilidade, esse outro caminho, é o Borá, mais ou menos. Esse aqui é o Sacha Baron Cohen. Aqui ele aparece fora de qualquer papel. Coisa rara. Tão rara quanto a clareza com que ele aborda um problema central do nosso contexto histórico. As redes sociais podem derrubar governos, podem desestabilizar países inteiros e podem fazer emergir medos e preconceitos perigosíssimos. Todos sabemos que é assim que tem sido. Mas aparentemente, nem nós e nem os nossos representantes eleitos conseguem estabelecer limites para as corporações que são as donas da internet. Hoje, em todo o mundo, demagogos apelam aos nossos worstos instintos. Conspiracy theories, uma vez confiado na fria, estão indo mainstream. É como se na época da razão, a era da argumentação evidente, está terminando. E agora, o conhecimento é mais desigitimizado e o consenso científico é desmissado. Democracia, que depende de uma unidade de comunidade, está em retratada. E autocracia, que depende de uma unidade de comunidade, está no março. O crime de violência estão surjando, como se torna de atras de religiosos e etnos minoritários. O que essas tendências tem em comum? Eu sou um comédio e um ato, não sou um escolar, mas uma coisa é bastante clara para mim. A maior máquina de propaganda da história da humanidade jura que é isenta. E a garantia dessa isenção estaria nos algoritmos que regem a distribuição de conteúdo nas redes sociais. Baron Cohen mostra que sabe que um algoritmo pode automatizar o viés e a intenção de quem o concebeu. E quem concebeu esses algoritmos tinha uma intenção muito clara. Manter todos nós grudados na tela por mais tempo, gerando mais lucro. Ainda que isso gerasse a destruição de sociedades inteiras. Algorithms que essas plataformas dependem de, deliberadamente amplificam o tipo de conteúdo que mantém os usuários engajados. Histórias que apelam para nossos instintos básicos e que triggeram outrago e medo. É por isso que YouTube recomendou vídeos do conspiracista Alex Jones bilhões de vezes. É por isso que fake news outperforms real news, porque estudos mostramam que lias spreadem mais rápido do que a verdade. E não é uma surpresa que a maior máquina de propaganda da história tem spreadu a teoria de conspiracidade da história. A mentira de que os judeus são, de alguma forma, perigos. Como uma headline disse, pensem o que Goebbels poderia ter feito com o Facebook. Um argumento usado pelas gigantes da internet para defender a circulação do ódio, da mentira e da teoria conspiratória é o da liberdade de expressão. Cohen desmonta esse argumento estabelecendo uma diferença entre a liberdade de expressão, freedom of speech, e a liberdade de alcance, ou freedom of reach, no original. Essa segunda liberdade, a liberdade de levar o ódio e a mentira para milhões de pessoas através das redes sociais, essa liberdade é concedida aos demagogos pelas plataformas que eles usam. E se é assim, então essas plataformas são responsáveis, sim, pelo ódio que é disseminado dentro delas. First, Zuckerberg tried to portray this whole issue as choices around free expression. That is ludicrous. This is not about limiting anyone's free speech. This is about giving people, including some of the most reprehensible people on earth, the biggest platform in history to reach a third of the planet. Freedom of speech is not freedom of reach. Sadly, there will always be racists, misogynists, anti-seemites and child abusers. But I think we can all agree that we should not be giving bigots and pedophiles a free platform to amplify their views and target their victims. As gigantes da internet tomaram para si um tipo muito peculiar e perigoso de poder. Essas empresas se colocam acima de qualquer governo ou entidade quando o assunto é a liberdade de expressão. No século XXI, liberdade de expressão é o que o Google e o Facebook consideram como sendo liberdade de expressão. Não é prudente dar esse poder para essas companhias, mas todos nós poderíamos cobrá-las pelas responsabilidades que elas de fato têm. We're not asking these companies to determine the boundaries of free speech across society. We just want them to be responsible on their platforms. Now, if a neo-nazi comes goose-stepping into a restaurant and starts threatening other customers and say he wants to kill Jews, would the owner of the restaurant, a private business, be required to serve him an elegant eight-course meal? Of course not. The restaurant owner has every legal right and, indeed, I would argue a moral obligation to kick that naughty out. And so do these internet companies. Corrin pontua que as gigantes da internet fazem o que querem. Não há quem as fiscalize e não há quem as impeça de colocar os próprios interesses na frente do bem-estar social. Em algum momento, isso vai ter que mudar. As prioridades da sociedade precisam ser impostas a essas plataformas. Se nós prioritizamos a verdade sobre mentes, tolerância sobre prejuízo, empatia sobre indiferença, e experts sobre ignoramuses, Então, talvez, 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 nós possamos parar a maior máquina de propaganda da história. Nós possamos salvar a democracia, nós possamos ainda ter um lugar para falar livre e expressão livre, A palestra de Corrin foi concedida na ADL, sigla para Liga Antidifamação. Essa organização foi fundada no começo do século passado por judeus que viam crescer o antissemitismo e as teorias conspiratórias. Naquela ocasião, foi por acreditar em ideias terríveis que a humanidade cometeu atos hediondos. Já aconteceu outras vezes antes. Primeiro, surge um novo jeito de se comunicar. E aí, a partir desse novo jeito de se comunicar, toda a sociedade se redefine, se reorganiza. Teve aquela vez em que a gente aprendeu a fazer cópias de textos com rapidez, usando uma coisa chamada prensa de tipos móveis. Aí, pouco tempo depois dessa invenção, eclodiu a reforma protestante e todo um novo tipo de pensamento que ajudou a erguer um novo sistema econômico chamado de capitalismo. É claro que a tecnologia da prensa de tipos móveis não fez todas essas transformações sozinha, mas ela, sem dúvida nenhuma, foi parte importante. Da mesma forma, o surgimento do rádio tem tudo a ver com o contexto da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha fez o que pôde e o que não pôde para baratear os transmissores. Dessa forma, o regime podia entrar na casa de cada cidadão alemão. A internet, que Cohen agora chama de a maior máquina de propaganda da história, estava destinada a gerar alguma instabilidade desde sempre. O que não precisaria acontecer é a repetição de uma tragédia. Uma tragédia que é negada e viabilizada justamente na internet. Os que denigem o holocaustos tentam encorajar outra pessoa. Abram! E agora tê? ве courage A bitar O que é que o rooms O lugar do domingo campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho que é pra receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Marcelo Lúcio de Souza, que aparece aqui, muito bem acompanhado. Beijo, valeu! Legenda por Sônia Ruberti